Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia, todo mundo. São 8h43 da manhã do dia 12 de 4 de 2024. O vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link da lojinha do canal também ali. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o negativo ali para o portfólio. O volume fraco. Acontecimentos, a gente tem a Zemp aparentemente sendo escolhida como franqueada master da Starbucks aqui no Brasil. Isso de acordo com fontes. Está a operação dizendo que não tem nada assinado ainda. A próxima etapa seria justamente lidar com os espólios da operação da Starbucks rodada aqui no Brasil pela South Rock. Está aproximadamente 140 lojas. A Eris aprovando o grupamento de 20 para 1. A gente já tinha comentado ali que tinha sido proposto. Agora, simplesmente, aprovação. Farejo em fevereiro vindo acima das expectativas. Vale lembrar que isso vem acompanhado de um IPCA abaixo das expectativas. Então, uma inflação controlada, mesmo com crescimento pelo segundo mês consecutivo, agressivo e acima das expectativas do varejo. Está a 1% mês contra mês versus janeiro. 8,2% versus fevereiro do ano passado, atingindo o maior nível da série. 7,1% acima do pré-pandemia. O PPI, preço produtor dos Estados Unidos, vindo abaixo do esperado, o que é positivo. Justamente aquela sequência que a gente fala de dados, alguns mais positivos, outros menos positivos. E a gente ter justamente algum nível ali de turbulência, mas a continuidade do arrefecimento da inflação ali nos Estados Unidos. A gente tem algum nível de estabilidade agora no CPI, mas justamente uma dinâmica aqui que, por exemplo, através do PPI, do preço produtor, mostra ali a contratação de redução de preço na cadeia produtiva, por exemplo. Credores ali do Grupo Pão de Açúcar, dando aval para saída do cassinô como controlador, sem pedido de antecipação da dívida, meio que natural. O Banco Central Europeu, mantendo os juros inalterados e continuando o comentário sobre possibilidade de redução. Então, a Americanas vai propor grupamento de 100 para 1, além de falas sobre possível aumento de capital. Isso tudo para ser resolvido na Assembleia da Operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Pets, Minerva, InfraCommerce, Guararapes, Mobi, Odotoprevi, Serena, Edux, Zempi, Ambipar, Azul, Cogna e BR Partners. Vários aqui, né? E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investioconsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a Mensa Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo. E nos vemos aí possivelmente no dia do Rituxor, com shorts. E no final do dia, tá com o Compom da Tese. Valeu, galera. Beijão.